Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não queria comentar sobre o debate ministerial, a reunião do caos ministerial, mas o pessoal pediu para me dar a minha opinião, certo? Principalmente que a gente aborda nesse canal muita cultura e um pouco de política também, né? Às vezes muita política e um pouco de cultura. Então eu passei aqui, antes de tudo, dá o seu like aí, se inscreve no canal. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal por celular, 80% da minha audiência é por celular. Então vai lá, dá aquele like aí no seu celular, compartilha com outras pessoas para elas terem acesso a um canal que fala muito de periferia, de cultura de periferia, literatura marginal, de informação, tá bom? A gente também tem uma campanha no Apoia-se, que você pode apoiar, chama Apoia-se barra Ferrez. O Apoia-se é um site da internet que junta várias campanhas, uma delas é a minha, né? Então por isso que tem esse Apoia-se, apoia.se barra Ferrez. E ali você é uma campanha recorrente para patrocinar as coisas que a gente faz, tanto dentro da Ser o Povo, como dentro da minha carreira, como esse vídeo. Então a gente usa muito desse dinheiro do Apoia-se que vocês acabam dando aí. Muito obrigado pelos colaboradores e colaboradoras. Afinal, mais de 60% do canal é apoiado por mulheres, inclusive. Então eu tenho muito orgulho disso aí também, tá bom? Então entra na campanha do Apoia-se, o link está aqui embaixo. A gente sempre deixa embaixo ali no primeiro comentário o link para vocês participarem dessa campanha que acaba viabilizando tudo isso. Inclusive, nós estamos comprando microfone novo semana que vem. Compramos as, não sei o que, box, como fala aí, left box, que é isso que está iluminando aqui vocês. E compramos pedestal, agora vamos comprar microfone também, certo? Um programinha para poder editar os vídeos, ou seja, evoluir o canal. Mas vamos logo à reunião de debate ministerial, essa questão aí que acabou sendo fundamental para o país hoje, né, mano? Ou seja, essa porcaria de presidente, que eu não tenho nem coragem de falar as palavras que ele fala ali para poder prejudicar a própria imagem dele, mas essa porcaria de presidente puxando uma reunião que eu nunca vi uma reunião dessa nem boteco de quebrada, nunca vi. Até debate de quebrada com o criminoso, com o mano que está na vida do crime, com o mano que está na vida fora da legalidade, eu nunca vi esse tipo de tom, mano, tá ligado? Essa humilhação que muitos ministros passaram ali, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, essa denúncia do Sérgio Moro, que colocou agora, né, ou acabaram de soltar as imagens por essa denúncia de que teria uma, como dizer, uma invasão ali do Jair Bolsonaro na parte ministerial, na parte da Polícia Federal, e o Moro acabou dizendo que não aceita isso e tal, e o Bolsonaro falou que ele saiu porque ele quis e tal, no final ele tem as imagens dessa reunião que estava sendo gravada ali, filmada, que não foi nada assim de celular não, rapa, nada amador. Se você for acompanhar na televisão aí, ou na internet, os trechos da reunião, ou eu até falo para vocês acompanhar a reunião inteira, como eu acompanhei várias vezes, essa reunião foi toda filmada e fotografada o tempo todo. Agora, você imagina a audácia dos caras, né, e de um governo desse, como várias falas que o Bolsonaro falou nessa reunião ministerial, eu nem vou questionar as falas do Weintraub, porque o Weintraub é aquele dito puxa-saco que está ali para poder falar o que o cara, o que te agrada. Vocês devem ter algum tipo de amigo aí que fala para vocês o que agrada a vocês e não o que é a realidade muitas vezes, né? Tomar meu cafezinho com a minha xícarazinha aqui da mãe, né? Essas xícarazinhas de... Nas quebradas, não tem isso aqui? De ferro, né? Então é o seguinte, de esmaltada. Então, eu nem vou falar do Weintraub aí o que ele falou, porque ele é o conspiracionista nato, ele que vende também toda essa alienação aí, que sempre está nas redes falando porcaria, mas o endosso do presidente, né? O endosso do Bolsonaro para toda a fala do Weintraub e para toda a fala da Damares, por exemplo, né? Que a Damares fala que os prefeitos vão ser presos, os governadores vão ser presos. Então você vê o nível de histeria, né? E de falta de empatia pelo próximo que tem esse governo. O que ficou claro? A gente que já é oposição a esse governo, desde que antes dele nascer, a gente já é oposição na candidatura desse cara, né? A gente já sabia que ele é um monstro, que ele é um cara que não tem amor pelo próximo, que essa coisa de liberar armas é uma coisa totalmente feita para a população se matar, mas você vê isso numa reunião ministerial, num cara que hoje pilota o país, né? Com os ministros que vocês estão contando ali para tocar a sua educação, a educação do seu filho, né? Com o ministro da saúde que está ali para poder você tocar a saúde da sua família, a sobrevivência numa pandemia, eu nunca vi em nenhuma quebrada, em nenhuma discussão, seja do movimento rap, do movimento da literatura marginal, seja entre nós escritores e rappers, seja entre nós moradores de periferia ou não moradores de periferia, eu nunca vi um baixo nível, uma coisa tão decrépita, uma coisa tão nojenta e tão negativa. Se você for pegar uma questão de discutir OVNI, não chega nisso. Se você pegar uma questão de discutir um cara, um Jack na rua, não chega nesse nível que os caras chegaram. Pô, Féssimo, mas aí você exagerou comparar um Jack com o que aconteceu ali, né? Um estrupador com o que é o... Não, nem reunião para debater vida de estrupador, é assim, velho, porque o cara chega na cortesia para trocar ideia, mesmo que o estrupador esteja em choque lá, sei lá, isso eu estou falando quando acontece, né? Em algumas quebradas, esses debates paralelos aí do crime, e nem nesse nível, aquele nível de agressão, de palavrão desse jeito. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente é governado por um... Governado pilotado. Muita gente, claro, que está do outro lado aí sabe o que eu estou dizendo, mas tem muita gente também que não sabe. Por pessoas que não amam de forma nenhuma nenhuma pessoa, nem os semelhantes, nem os próximos. Quando o Bolsonaro fala que quem que estiver com ele tem que ser acima de Deus de qualquer coisa, ele não sabe o significado da palavra Deus. E olha que eu sou um cara que eu me considero de pouca fé, eu não tenho fé nesses deuses nórdicos, nesses deuses paternalistas, né? Que é tudo pai, né? Deus é pai, Jesus é pai, todo mundo é pai, ninguém é mulher, né? Então, a mulher é Maria Madalena, que era ex-prostituta, né? Então, esse tipo de história, eu não gosto, não aprovo esse tipo de história, mas até eu, que sou um homem de pouca fé, não tenho coragem de levantar o nome de Deus em vão, como daquela forma, sabe? Misturando com armas, que é um político que mistura Deus com armas, quer armar o povo, isso fica bem claro na reunião, ele fala com as próprias palavras, que está armando o povo com a guerra civil, né? Então, fica um aviso, se ele não sabe, nós crescemos em meio às armas. Quando eu era pequeno, eu tinha acesso a revistas de armas, meus amigos liam revistas de armas, arma é uma coisa comum dentro de casa, arma era uma coisa comum dentro das outras famílias, e nunca resolveu nada. Nós sempre viramos as armas para os lados errados, para o lado errado, e se existe lado certo, também eu não sei para se virar uma arma, né? Eu tenho uma imagem recorrente que eu usei nos meus primeiros fazines, que eu fazia em 94, 95, que era uma arma assim, e ela dobrada, virada para quem atira, né? Porque muitas vezes, a vítima é quem atira, né? A gente usa a arma para quê? Para ser condenado, para ficar 20 anos na prisão, para matar um igual a nós, né? Como diz na famosa letra do Racionais, não me olhe assim, eu sou igual a você. Então, para que tudo isso? Para que essa gama, essa ganância de proliferar a arma? E cadê o debate em prol da cura das pessoas, em prol de passar essa pandemia, em prol do pequeno comerciante, em prol do grande comerciante que seja, do empresário, né? Onde que está a luta pelo povo? E isso eu nem vou pedir desse governo. E tem uma fala do Ventral, inclusive, que fala indígena, para que povos indígenas? Somos um povo só, chega de benefício. Benefício para quê? O povo indígena está cada vez mais tratado como subraça, tá ligado? Subnutrido, sem apoio nenhum do governo. As tribos indígenas heróicas, elas estão sobrevivendo por si só, porque se depender desse país, esse país não tem estorno nenhum para o que a cultura indígena fez, porque os povos indígenas que foram a primeira nação desse país aqui. Então, olha só, e o cara está dizendo que somos todos um... É tanta loucura, gente, que não dá para comentar um a um aquele ponto. Na verdade, não dá para comentar a reunião um a um. Eu aconselho vocês a assistirem a reunião, a fazerem seus próprios comentários, a endossar essa campanha que a gente está fazendo fora Bolsonaro, sabe? Que não dá mais, não dá mais para ter um governo que tem todos aqueles ministros, todo aquele poder, para xingar o governador do estado de São Paulo, para xingar o governador do estado do Maranhão, para xingar de Manaus. Ou seja, em vez de ele estar num momento de coalizão para poder resolver os problemas das mortes das pessoas, 1.270 mortes, 1.330 mortes, às vezes 880, quando a gente dá sorte num dia, certo? Num dia, numa pandemia dessa, e o governo discutindo uma loucura de liberar arma, de combater ditadura, sendo que eles mesmos, eles mesmos estão criando essa histeria, eles mesmos estão tentando fazer esse país desandar e sair da democracia. Quem vem de uma vida sofrida, de uma vida de periferia, muitos que estão do outro lado, muitas que estão do outro lado, sabem o que eu estou dizendo, já viveram em meio às armas e as armas nunca resolveram nada. A arma nunca foi resposta para nada, né? A gente sempre usou a palavra mais do que a arma para poder resolver as coisas. e quando a gente usa a arma, a bala muitas vezes fala e a fala se cala, como diz no livro do Paulo Lins. Tá bom, Rafa? Então, vamos refletir sobre esse momento. Esse governo já era, já chega. Esse debate, esse cancro ministerial que foi feito, esse vídeo mostra muito bem o tipo de loucura que a gente pôs nesse país, o tipo de psicopatas que nós instalamos nesse país e é mais do que na hora da gente revidar, da gente engrossar nossas redes sociais, engrossar nossos comentários, nossos grupos. Compartilhe esse vídeo, manda vídeo de opiniões políticas para os seus amigos, para as suas amigas. Fortifica isso para esse Estado, para esse país não ser omisso nesse momento. Com tantas mortes, se debatendo coisas totalmente supérfluas, coisas idiotas, coisas de poder, certo? Quando poderia se estar debatendo ali a vida das pessoas. Tá bom? Essa é a minha opinião de hoje. se você puder compartilhar o vídeo, comentar, deixar a sua inscrição aí. A gente está crescendo o canal cada vez mais. Quero agradecer o Carlito Neto mais uma vez aí pelo apoio, está me dando as dicas de microfone e tal, tá bom? E o Alexandre de Maio que está baixando os programas da 247 quando eu gravo lá para depois pôr aqui no canal. Então, estamos juntos mais uma vez e vamos reagir, rapa. Chega de ficar omisso. Vamos reagir.